Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e vou ensinar hoje pra vocês como retirar do menu iniciar do seu Windows 11 aplicativos recomendados. Se você observar, olha como tá no menu iniciar. Em cima tem os meus aplicativos fixados e na parte inferior, aqueles que eu abri recentemente. Tem duas formas diferentes. A primeira é você retirar apenas aquele que você não quer. Clicando em cima dele com o seu botão direito e vindo até a sua última opção para remover dessa lista. Assim ele vai ser retirado. E pra você desativar do seu menu iniciar os aplicativos recomendados, é só você abrir as suas configurações do seu Windows 11. Agora acesse a parte de personalização. Clique agora sobre o seu iniciar. Nessa parte você irá desativar essa primeira opção de cima, que é os seus aplicativos recomendados. E se você voltar agora até o seu menu iniciar, vai ter para você essa opção desativada. E tudo que você abrir a partir desse momento não irá mais aparecer nessa lista. Eu espero que você tenha gostado de mais um conteúdo aqui no canal no YouTube. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse conteúdo. E até o próximo vídeo tutorial.